Giro 95.com.br Leve agora mesmo para a sua cidade, F-250 Peitaneu, pelo telefone 098-9135-5875, ou se preferir, 81624927, falar com Gil, o proprietário da caminhonete mais show do Brasil. Eu te espero, Havana Loca, mis caras pueden mais, por la noche eu te llamo, eu já não quero mais, se não chegas agora, tu me perderás. Eu te espero, Havana Loca, mis caras pueden mais, por la noche eu te llamo, eu já não quero mais, se não chegas agora, tu me perderás. DJ Tuarte, cada vez mais inigualável. Tu me dices que estou loca, tu me dices que estou loca, tu me dices que estou loca, pero loca eu não sou. Tu que jogas la pelota todo o dia sem parar, eu te espero, Havana Loca, tu tienes que cambiar. Havana Loca, tu loca, Miloca, Havana Loca. Havana Loca, tu loca, Miloca, Havana Loca. Havana Loca, tu loca, Miloca, Havana Loca. Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço a toda a galera de Moritico PUC, com certeza enaltece a caminhonete, que é sucesso hoje em todo o Brasil. Ronda Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins. E com certeza por onde ela passa é sucesso garantido, DJ. E com certeza por onde ela passa. Ronda Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins. E com certeza por onde ela passa.